A matéria que circulava no consórcio da imprensa, IPEC, hoje tem IPEC, amanhã tem datafolha, institutos registram nova... Eles não tiveram a mínima decência de pedir desculpas para o eleitor e falar nós erramos. Institutos que erraram pra caramba publicaram nova pesquisa. Não, e simplesmente passa em branco, né? É uma coisa assim, é como se fosse uma atividade paralela ao mundo real. Todos nós temos a nossa responsabilidade, a gente paga pelo excesso da nossa liberdade, mas eles não querem pagar pelo excesso da liberdade deles. Imagine a situação do deputado Paulo. A quem ele vai reclamar? Ele simplesmente concorreu a uma eleição majoritária, que é aquilo. Passou daquele dia, acabou. Venceu um, é uma vaga só, e os demais não. A quem ele vai recorrer? Como é que ele vai ter um segundo turno se esse segundo turno pra ele não existe? Então, o que eu entendo é o seguinte, por que existe a chamada margem de erro? Porque existe, obviamente, ninguém é perfeito numa pesquisa. Agora, aqui em São Paulo, por exemplo, só fazer um paralelo, que o Paulo foi vítima disso, deputado, imagine que oito meses, deputado, eles deram Haddad em primeiro lugar. É um absoluto. Eles simplesmente não arredam o pé. E você vai dizer que isso não é dolo? Você vai dizer que isso não é um estelionato eleitoral? Você vai dizer que isso não é um eventual cometimento de crime eleitoral? Então, eu fico pensando o seguinte, nós só temos o Ministério Público, nesse caso, pra, obviamente, acender essa chama. Porque isso é um caso de polícia. Porque quando você dolosamente induz ao voto, você tá rasgando a cidadania. Você tá dando um tapa na cidadania. Porque, veja só, vamos imaginar, o deputado Paulo não foi vencedor na eleição. Mas se ele fosse o vencedor nessa eleição pro Senado, a vida política dele mudaria. Ele ficaria oito anos no Senado, ele concorreria a três eleições. Então, a quem ele vai reclamar isso agora? Então, o que eu fico muito preocupado não é de uma margem de erro eventualmente dar errado. Eu fico preocupado com isso que o Silvio falou. Não houve um pedido de desculpas. Parece que é simplesmente uma coisa muito natural. E aqui em São Paulo, o Márcio França era o senador eleito, viu, deputado Paulo? Isso há oito meses, eles falavam isso todos os dias. E a gente dizia, não, o Marcos Pontes tá eleito porque o voto é casado com o Tarcísio. E o Tarcísio vai chegar em primeiro lugar. E não deu outra. O Marcos Pontes teve um milhão de votos a mais que o Tarcísio no primeiro turno. Então, parece que a nossa pesquisa do bom senso é mais importante que essas pesquisas aí que precisam ser investigadas.